A realidade internacional não está dissociada da realidade nacional. Então, nessa segunda etapa da nossa conversa, é importante a gente falar do Brasil. O Brasil não estava alheio ao que estava acontecendo na ONU, na Unesco. Todo esse movimento de implementação dos direitos humanos, depois da Declaração Universal. Entretanto, nós tivemos um período de autoritarismo recente no Brasil, com o golpe militar de 1964, que instaurou uma ditadura civil-militar a partir desse ano, que só se resolveu com a chamada transição democrática. Em 1984, foi eleito um presidente, de forma indireta, e nós tivemos, então, o chamado período da transição democrática. Uma coisa muito importante de nós lembrarmos, e aí eu gostaria de citar o José Murilo de Carvalho, historiador, que escreveu um livro chamado Cidadania no Brasil, o longo caminho, é de que o tema de direitos humanos, o tema de cidadania, é um tema que, no caso brasileiro, no caso de países latino-americanos e caribenhos, ele está sujeito a avanços e retrocessos. Nós não estamos falando de uma realidade dada, de um fato consumado. Então, no caso do Brasil, isso é muito claro, essa transição democrática nos leva de um processo autoritário, regime ditatorial, pessoas foram mortas, houve desaparecidos políticos, violência estatal, institucional. Nós saímos desse período para um período de democracia. E aí vale lembrar o filósofo e jurista Norberto Bobbio, quando ele diz só existe democracia com direitos humanos. Direitos humanos e democracia estão imbricados. Nós não podemos, então, dissociar a democracia dos direitos humanos. E é nesse sentido que a nossa transição democrática começa a reconstituir o nosso tecido de direitos humanos, que tinha sido totalmente rasgado, esgarçado, durante o regime autoritário. Então, nós tivemos uma nova Constituição, um processo constituinte que desembocou no dia 5 de outubro de 1988, na chamada Constituição Cidadã. Interessante. Constituição Cidadã. Essa é a expressão que se usou para a nossa Constituição. Por quê? Porque é uma Constituição que procurou enfatizar os direitos humanos que haviam sido violados durante quase 25 anos. Nesse sentido, a normatividade de direitos humanos no Brasil ganhou um impulso gigantesco com a Constituição de 88. Do ponto de vista constitucional, do ponto de vista dos direitos, nós, então, passamos a ter um acaboço importante, fundamental, que nos garante os direitos fundamentais e a própria Constituição de direitos e garantias fundamentais. Agora, não é suficiente, é uma condição necessária, porém, suficiente que nós tenhamos um arcabouço legal, normativo, que dê respaldo para a proteção e a promoção dos direitos humanos. Nós precisamos de mais. Nós precisamos de políticas públicas. E aí entra o que nós conhecemos como Plano Nacional de Direitos Humanos. Em 1996, inspirado pela própria década dos direitos humanos, da educação dos direitos humanos, pelos trabalhos da Unesco, do Unicef, da própria ONU, o Brasil aprova o seu primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos, em 1996. Em 2003, 2002, melhor dizendo, o segundo Plano foi aprovado. Em 2003 foi aprovado um Plano específico para a educação e direitos humanos. E, finalmente, em 2009, nós tivemos o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, conhecido como PNDH. Com base nesse último Plano, de 2009, é que nós temos hoje uma política pública para a educação e direitos humanos. Essa política pública, ela afeta o governo federal, ela afeta os governos estaduais e ela afeta os governos municipais. É uma política que visa integrar políticas públicas nas três esferas da federação. E uma questão importante, que nós não podemos esquecer, o Brasil é um país de muitas desigualdades. Há muitas violações de direitos humanos. As lutas pelos direitos humanos, como lembrava a filósofa Hannah Arendt, são lutas em que os direitos humanos são construídos e reconstruídos a todo momento. Não é uma situação estanque, não é uma situação onde as coisas estão finalizadas. E, nesse sentido, por que é importante nós termos um Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, planos estaduais e planos municipais? Porque o Brasil é um país onde há muitas violações de direitos humanos. Nós temos uma herança da escravidão, que gera preconceito e discriminação racial. Nós temos desigualdades socioeconômicas gritantes. O Brasil está avançando. Por exemplo, na questão dos objetivos do milênio, o Brasil avançou, tirando milhares de pessoas da miséria, propiciando melhores condições de educação e saúde. Entretanto, o Brasil ainda é um país muito desigual. É preciso enfrentar isso de que forma? Com a educação em direitos humanos. Nós somos um país onde também há muita violência policial. E quem é afetado por essa violência policial em geral? Negros e pobres. Então, nós precisamos e precisamos de forma urgente de educação e direitos humanos para que as heranças perversas que nós temos da escravidão, da ditadura, civil-militar e das desigualdades que vêm desde a época da colônia possam ser enfrentadas pela base. E a base é a educação. Legenda Adriana Zanotto